Eu quero saber de você o que tem feito, como tem passado. Eu quero saber de você e quero que saiba que estou do seu lado, Teleton. Eu ligo pra você ficar bem, eu ligo se você está bem. Fazer o bem é bom, Teleton. Fazer o bem é bom, Teleton. Fazer o bem é bom. Às vezes a gente reclama de tanta coisa na vida, chega aqui e vê crianças com tanta deficiência e transmite tanta energia positiva pra nós. Elas estão sorrindo, elas não desistem, elas não ficam murmurando, elas não ficam reclamando. Amados, quanto mais a gente murmura, mais o problema persiste. Gente, eu estou rindo aqui, ela falando, porque eu estou ao lado dessa mulher aqui. Estou me sentindo um homem tão feliz, que a mulher está tão cheirosa. Eu falo mesmo de você, está perfumando. Pense numa mulher cheirosa, eu estou com vontade de pedir uma coisa pra ela. Eu vou levar um fora tão grande aqui. Ainda bem que não é enredo nacional, não está nada ao vivo, eu posso cortar. Mas esse é um programa importante. Tem seu público maravilhoso. Não, não, mas o que eu vou pedir não é uma coisa tão difícil de ser realizada, não. Ah, depende, né. É, aí você, falou por mim, ó. Deixe seus contatos nas redes sociais. Olha, é Flor SBT Oficial no Instagram. Facebook administra pra mim, não vou mentir que eu não dou conta, mas o Bruno passa pra mim. Então no Instagram tem o contato mais direto, Flor SBT Oficial. Gente, eu quero só dar um recado pra finalizar, que você que é fã da flor, continue sendo, que ela é uma simpatia. Eu conheci ela hoje, parabéns pela tua humildade. Eu sou a mesma coisa, eu sempre fui. Não mudo, sou assim mesmo. Ou é bom, ou é legal. Você tá me deixando arrepiado, mulher. Tô toda arrepiada sem me alisando aqui. Tô fazendo carinho. Meninos, um beijo, amor. Obrigada. Beijão, tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Marola, você tá participando do Teleton. Como foi pra você participar desse evento? Todos os anos, né. Já tem alguns anos que eu participo. Faço parte da família SBT e essa causa tão nobre que mobiliza aí todas as emissoras, né, o Brasil inteiro, faz parte da família SBT. Então eu fico muito feliz de poder fazer parte, tá nessa união, que a união faz a força e as doações também. Então você aí de casa, por favor, ajude a gente. É o ano inteiro que você pode doar pro Teleton. Então não te custa nada, cinco reais, né. Tem gente que pode doar muito mais. Eu já fiz a minha doação hoje e trouxe um presente belíssimo pra poder tá aí no leilão do Teleton. Bem, gente, estamos aqui nos bastidores do SBT no Teleton 2016. Tô tendo a honra de estar aqui ao lado da Mari, que está participando desse evento tão importante pra nossas criancinhas. Como que foi pra você participar do Teleton, Mari? Ai, é uma honra, né. É o segundo ano que eu tô aqui e poder tá assim no palco, poder de alguma forma sensibilizando as pessoas de casa, é um grande presente na minha vida, né. E eu acho que é uma corrente de transformação, é uma corrente séria, uma corrente do bem, que a gente pode tá transformando a vida de muita gente através de uma ligação. Bem, gente, nós estamos aqui nos bastidores do SBT no Teleton 2016. Tô tendo a honra de até que conseguir falar com ela, Aline Barros. Como que foi pra você, Aline? Uma serva de Deus participar do evento, de uma importância como essa aqui. Maravilhoso. Eu tava falando, né, com algumas pessoas da importância que é, do valor que se tem quando a gente participa de um evento como esse e leva outras pessoas a entenderem o valor, a importância do amor, de repartir, de ter um coração generoso. Isso é lindo e isso se traduz em alegria, em esperança pra milhares de pessoas, milhares de famílias. Então, tem preço. Eu tô muito feliz de poder estar aqui hoje, na abertura, e que Deus possa abençoar você que agora tá assistindo a gente, contribua mesmo, sabe, faça parte dessa campanha, dê o seu melhor, mas dê com vontade, com liberalidade, com generosidade. Esse coração é um coração que certamente vai agradar a Deus e você vai ser muito abençoado por isso. Obrigado. 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 Obrigado.